Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um organizador pra tiaras e coisinhas de cabelo, tá? Bom, eu vou usar uma lata de leite. Essa aqui é uma lata de leite grande, bem pequenininha. Você pode fazer com uma pequena também, se preferir, tá? Você pode fazer com uma lata também, se você quiser, ou com duas. Eu, como a minha filha tem muito lacinho, muita tiara e tudo, eu vou fazer com duas, tá? Eu já lavei ela todinha. Aí, o que a gente vai fazer? Bom, uma dica que eu dou pra vocês é que quando vocês for juntar uma com a outra, ó, vocês peguem essa linhazinha aqui e deixem ela retinha. Pra quando você for colar o EVA, você colar a partir daqui, tá? Bom, aqui você pode colocar um durex, um durex largo, tá? Ou alguma outra fita que você tiver. Eu vou colocar essa aqui. Acho que essa aqui é uma dessa fita aqui. É fita domada, eu acho. Não sei, acho que é. Tá? Mas qualquer fita, assim, que grude, porque depois o EVA vai cobrir, tá? Você vai colocar. Juntando bem a latinha, um pedaço nela. O que eu vou colocar aqui? Emburou aqui, mas tudo bem. Você vem... O importante é que você junte as duas latinhas, tá? Tá vendo como a linha ficou retinha? Pronto. Pra ver o que a gente vai fazer. Eu peguei o EVA. Aqui, gente, vocês podem colocar também o... O nome desse aqui é papel contact, tá? Agora, eu ia fazer com o branco, né? Que eu acho mais neutro pra colocar os lacinhos e tudo. Só que ele ficou meio transparente. Daí, dá pra ver os nomezinhos. Aí, eu achei melhor fazer com o EVA. Eu acho que vou fazer com esse dourado. Tem esse aqui também, hein? Tá? Aí, você faz com o que você preferir. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar... Eu peguei o EVA, gente, e já cortei pra dar uma adiantada, tá? Eu medi aqui. Não dá pra vir daqui até aqui, porque a gente vai utilizar a tampinha da lata, tá? Então, eu medi daqui até aqui, assim. Tá? E cortei ele. Aí, a gente vai usar cola quente. Vamos passar cola quente aqui. Nele todo até aqui. E a gente vai colocar com bem cuidado, ó. Na linhazinha que eu falei pra vocês, que ia servir de guia pra gente... Pra ele ficar retinho, tá? Tá achando que essa cola não tá colando aqui, gente. Ó, deu certo. Porque tem que ser de pouquinho em pouquinho. Ó, aí você vai colocando bem na linhazinha, pra que ele não fique torto. Tá? Pronto. Aí você vem sempre ajeitando aqui, porque o EVA ali, ele pode dar uma entortada. Ó, você dá uma primeira olhada. Ó, tá vendo? Aqui já tá e você tem que ir puxando pra ele não ir entortando, ok? No caso aqui, se você quiser passar um pouquinho de cola aqui também, eu vou passar só um pouquinho. Só pra dar uma segurada. Mas não tem necessidade não, se você não quiser passar. Tá? Você vai puxando ele, deve ficar esticadinho. Puxando tanto pra cá, como puxando aqui, pra não ficar parecendo essa parte que é escrita da larga, tá? Sempre prestar atenção nisso. Vamos lá. Tchau. 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 Pronto, é quando você chega aqui no final, você dá uma olhadinha, ó, pra ver se tá ok, pra ficar assim, bem, juntinho do outro, ou se não tá passando. Eu vou tirar só um pouquinho, então, aqui a gente vai ter bastante cuidado pra que ele fique bem retinho aqui, retinho aqui, e aqui também, tá? Só que fica um acabamento perfeito, então a gente vai fazer bem devagarzinho, com bem bastante cuidado. Só pra ter paciência, né? Tá vendo? Tchau. 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 Sempre ajeitando ele Porque o aveal nem sempre é retinho Pronto Prontinho, tá vendo? Ele ficou bem juntinho um do outro, tá? Não pode passar por cima Senão depois quando for colocar os laços de alinha Vai atrapalhar, tá? Bom, aí aqui Essa parte que tá pronta Aí aqui a gente vai colocar a tampinha De um lado e do outro Aí aqui na tampinha eu cortei uma florzinha Pra colocar em cima Tá vendo? Deixa eu passar a cola quente aqui nela Também aos poucos Vamos ver aqui o meio Pode colocar a florzinha nas duas tampinhas Ou só em uma Porque só uma vai ficar pra cima A outra vai ficar pra baixo, né? Ok? 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 Então, vai ficar assim Vai ficar assim Tá? Em cima Aqui a outra parte E aqui a parte de baixo Vou colocar a outra florzinha aqui também Não tem problema Assim ele não vai ficar em falso, tá? Então pessoal, tá finalizado O nosso organizador de tiara E coisinhas de cabelo Se você colocar um tiara pra lá E outra pra cá Aí cabe mais E o bom desse organizador É que eu tô fazendo ele Pra colocar os Os lacinhos As florzinhas Assim que são mais armadas Porque a gente coloca dentro da caixa Junto com os outros Daí eles acabam amassando Então esses que são mais armados Aí eu coloco aqui Nessa parte de fora Tá? Aí tanto embaixo Tanto aqui embaixo dele Como aqui em cima Né? Que tem a tampinha A gente vai colocar o que? A gente vai colocar Pode colocar tiaras que não amasse Pode colocar Eu coloquei pouquinha coisa Mas depois eu vou colocar mais Pode colocar a fivelinha Coloquei aquela fivelinha que eu fiz Tem um vídeo mostrando como fazer Essas lacinhas, né? Pra fazer fivelinha Aí essa tiarinha aqui Essa aqui Ela não amassa Aí eu coloquei aqui dentro Tem essa aqui também Coloquei aqui E aí você põe Xuxinha Fivelinha É... Até tiara que não amassa Mesmo você põe aqui dentro Então tem muito espaço aqui Porque você vai Como eu fiz com duas latas Você vai ter esse lado E o outro lado É pra colocar bastante coisa, né? Mas você pode fazer Só com uma lata também, né? Então é isso, gente Tá finalizado Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei, tá? Não se esquece De se inscrever lá no meu canal Compartilhe esse vídeo É... É um organizadorzinho Bem simples Mas... É... Fácil de fazer E que faz bastante diferença, gente Porque se você colocar Esses lacinhos na caixinha Eles acabam amassando E eles acabam ficando feio Porque a beleza deles é esse... Eles serem assim fofinho, tá? Então... Até os próximos vídeos E aí... E aí...